Eu nunca tive esse problema em relação à prática da pintura e do desenho, portanto, não precisei de outros personagens, é como se os próprios desenhos e as próprias pinturas fossem eles próprios, os seus próprios personagens, portanto, eu apenas executo aquilo e não ponho muito em questão a minha figura enquanto fazedor daqueles objetos. Em relação, como eu já disse, em relação às personagens que eu fui criando, como defesa, até certo ponto, a princípio, para a questão da música, porque a partir do momento em que tu tens um grupo que diz algumas coisas obscenas, tens que ter uma figura que está em frente ao público a dizer aquilo para te sentires um bocadinho mais calmo, é um bocado, fazes um pouco de carnaval e disfarças de outra figura qualquer. A partir do momento em que eu verifiquei que isso me dava jeito e pelo menos conseguia limitar a minha timidez, conseguia canalizar aquele tipo de informação ao espetáculo através dessa muleta, digamos, foi mais fácil, isso foi criando uma determinada figura pública que tinha determinadas características. Eu associei sempre essa figura pública de espetáculos em gestão de bebidas alcoólicas, em gestão generosa e com um certo ritmo de bebidas alcoólicas, criando ali um personagem que é um personagem de excessos, é um personagem excessivo. E a partir desse foi mais fácil, os outros são apenas outra maneira de, ou esse personagem direcionado para outras atividades, no caso do candidato que vier à política, no caso do orgasmo Carlos à arte, sendo que funcionam de formas diferentes, em patamares diferentes e há coisas específicas, mas a criação dos personagens em si foi interessante, sobretudo porque me permitiu trabalhar, por exemplo, em determinadas disciplinas da arte contemporânea de uma forma assim mais ou menos lateral e como quem não quer a coisa e isso foi divertido. E também de traduzir essa experiência que eu tinha com os grupos, de a traduzir também de uma forma, transportá-la para o mundo da arte, porque eu acho que o próprio mundo da arte muitas vezes é vítima de graves problemas de personalidade e acho que há muitos artistas a trabalharem ou a serem personagens principais das próprias histórias que inventam e isso é uma coisa muito comum e, portanto, era muito lógico fazer isto também no campo artístico. Sim, eu acredito que aí existe alguma esquizofrenia mesmo, porque eu acho que existem algumas barreiras, isto é, eu acho que existe uma atitude introspectiva no caso da pintura e do desenho e não existe aquilo que é manifesto às pessoas, é realmente o trabalho e mais nada. E nos outros casos existe o transporte de um personagem através do trabalho que faz também. Portanto, isso é radicalmente diferente. Não quer dizer que eu não tenha comentários visuais às coisas, mas não estão no mesmo universo, não entram no mesmo universo, são diferentes, são como a introspecção e a solidão e as atividades de grupo, portanto, têm essa diferença. E as duas coisas precisam uma da outra, nós precisamos de estar sozinhos de vez em quando e de vez em quando precisamos de estar acompanhados e é um bocado isso. Portanto, eu não consigo, embora, eu não consigo, não pretendo, não tenho tempo, gostava de atingir determinadas áreas que são o equivalente à pintura que eu faço e a música, mas não tenho tempo para o fazer, nunca o fiz, não sei se está a alguma vez de o fazer. Eu acho que existe uma cena contemporânea da arte portuguesa, isto. Acho que nos anos 80, nós éramos bastante ingênuos nos anos 80. Nos anos 80 havia, obviamente, menos grupos, menos pessoas a quererem ser artistas. Basta dizer que a média de Belas Artes, que havia em Belas Artes quando eu entrei, para entrar, era necessário ter nove valores. E hoje em dia acho que as médias são um bocado maiores. Portanto, eu acho que isso revela logo o número de pessoas que querem entrar num curso. E, portanto, os artistas multiplicaram-se. Há muito mais artistas. Também se multiplicou, de uma forma significativa, o número de diferentes expressões artísticas, de um número de diferentes disciplinas artísticas. Também se tornou muito mais instantâneo, instantânea, de certa maneira, mas, por outro lado, algo artificial, a comunicação daquilo que são os géneros e, digamos, as coisas que nascem nos principais meios ou nos principais centros artísticos e o conhecimento que é transportado para aqui em relação a essas coisas. O que talvez é acompanhado por uma reflexão, não existe assim muita reflexão, existe uma ideia, vamos atrás dela e não sei se existe muita reflexão, mas não sei se a arte é uma coisa que implica muita reflexão também. Acho que implica um nível de reflexão diferente do que é a reflexão, por exemplo, ao nível da literatura ou outra coisa qualquer. Acho que é uma reflexão... Eu continuo a achar que a reflexão em arte é uma reflexão sobre imagens e sobre... E é um discurso de imagens. E é sobre esse discurso e sobre a maneira como ele é impresso no nosso espírito que nós podemos fazer alguma coisa em termos de imagem. Eu, para mim, foi fundamental. Foi com certeza que não é por acaso que eu sou artista e o meu pai era artista e isso são coisas que não me parece que sejam por acaso. Agora, houve um disparo muito grande quando estive nas Belas Artes e tomei contacto com os meus colegas depois que fizeram parte do grupo. Houve um disparo muito grande. Houve ali uma pesquisa e havia ali uma coisa que era uma pesquisa e uma procura entre iguais e que foi muito estimulante. Foi muito estimulante. E a partir dessa procura eu consegui descobrir algumas coisas que eu não tinha a menor ideia de que seria possível eu encontrar uma linguagem própria, pictórica, por exemplo. Nunca pensei que isso fosse... Quer dizer, pensava que poderia encontrar uma linguagem própria, gráfica, dentro da banda desenhada, sim. Mas nem compreendia bem como é que eu me poderia encoderar como pintor ou só desenhador. Nunca tinha percebido isso até estar nas Belas Artes. Agora, hoje em dia existem muitas formas de... Mas sempre existiram. A partir do momento em que tu tens uma dispersão de disciplinas e de formas de fazer tão grande, é mais fácil haver confusão entre aquilo que é uma obra de arte verdadeiramente interessante e singular e aquilo que é uma imitação. Obviamente, tu antigamente tinhas obras de arte cheias de virtuosismo, muitíssimo bem feitas, muitíssimo bem feitas, em que a técnica estava lá toda, imagina um desenho virtuoso, uma coisa assim, e tu dizes, mesmo isto não é uma obra de arte, isto é uma coisa bem feita, mas não é uma obra de arte, esses problemas continuam. Hoje em dia há coisas que são muito bem feitas, mas que se calhar não são obras de arte. Só que, neste momento, mesmo o bem feito, há coisas que tu não sabes se são bem feitas ou mal feitas. A partir do momento em que tu tens um caixote de lixo de madeira, por exemplo, numa exposição, com um papelinho a dizer qualquer coisa, que é igual a um caixote de lixo que estava... A partir do momento em que tens um diuchon, que faz uma coisa dessas, tu começas a ter problemas graves em saber o que está bem feito e o que está mal feito, ou o que é que está bem feito em termos de ironia ou em termos conceptuais e o que é que não está bem feito. A partir daí tens problemas para além da técnica, que são os problemas de contexto e os problemas a nível de... Como é que sabe dizer? De comunicação, das coisas. Tu não sabes. E isso é engraçado, brincar com essas coisas, de uma forma deliberada, mas eu acho que há pessoas que... Há subjetividade e subjetividade. E há sempre subjetividade na arte, mas nem tudo aquilo que eu vejo e que acho maravilhoso que consigo transmitir às pessoas. E, sobretudo, há pessoas que confundem conceitos com arte. Conceitos e ideias com arte. A arte não... A arte... Artes visuais. As artes visuais são feitas de imagens. Os conceitos são interessantes, mas não... Para mim não existem... Não são interessantes a priori, ou não são equivalentes a... Ou sequer podem ser muletas para ajudar a legitimar uma imagem. Não consigo perceber isso dessa forma. Isto é, se eu vejo uma Nossa Senhora... Ela pode ser má ou feia, ou se eu vejo... Se eu vejo uma figura que eu não percebo qual é, que é uma figura mitológica, se eu estou completamente fora do seu contexto... Não sei qual é a figura, não sei qual é a Deus, ou se é uma pessoa... Eu posso gostar daquilo à mesma. E posso achar que aquilo é uma obra da arte à mesma. Mas, depois, há circunstâncias em que nos perdemos completamente. Eu... A partir daí, começa a ser uma floresta bastante escura. Não sei... Não sei onde é que me hei de orientar. Havia um artista... Há um artista dadaísta, alemão, cujo nome não me lembro, não sei se é... Não me lembro mesmo o nome dele. De qualquer maneira, ele fez da sua própria casa uma obra de arte. Foi bombardeada, depois foi distribuída. E não era nesse sentido que eu pensava em fazer uma casa como uma obra de arte. Eu simplesmente me interroguei. Primeiro, isto começou... Começou por achar belas determinadas estruturas em madeira. E achar interessantes determinadas estruturas em madeira. Depois, por me interrogar sobre... Sobre as razões, em primeiro lugar, que me levavam a acumular objetos de determinada forma, numa determinada forma. E me surpreender a mim próprio a criar formas mais ou menos estranhas com determinados objetos. E depois, isso, portanto, basicamente são processos de pensamento que uns levam aos outros. E outra, fui a pensar na estrutura da casa como uma estrutura da casa e como vendo as coisas à transparência. Na medida em que isso pode ou não ser uma espécie de metáfora daquela frase do Sócrates, que não é do José. Conheces-te a ti próprio. E, sobretudo, achei que era possível fazer uma imagem de alguma beleza utilizando esses elementos. Sendo, simultaneamente, uma reflexão acerca daquilo que é a disciplina da instalação. E a forma como a pintura e o desenho e as coisas que eu faço podem, de alguma forma, conviver ou não conviver com uma coisa desse género. Portanto, por outro lado, aquela questão do candidato Vieira de pôr a ficção no meio da realidade e dar a volta à realidade pela ficção. Foi uma coisa que me interessou também porque aqui também existe uma ficção, que é a ficção de fazer um duplo. A ficção da verdade, a ficção do autêntico e a ficção daquilo que é autobiográfico e dos objetos, que são os objetos que se acumularam e que têm a ver com a vida e não sei quê. E aquilo que é uma instalação. Transportar aquilo para uma instalação e, portanto, para uma encenação. E é uma encenação na medida em que a própria estrutura da casa é uma estrutura de carpintaria, de cenografia. Portanto, é visivelmente uma encenação, tem a ver com o teatro, tem a ver com as aparências e tem a ver com aquilo que é a maneira das pessoas verem os artistas. Às vezes, um bocado, podia ter ajudado talvez a eu perceber como é que eu me via a mim próprio, mas isso acho que não me ajudou. Eu sinto tema em casa, na minha instalação. Foi isso que aconteceu. Tchau. 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 Tchau.